A homenagem às entidades e pessoas que contribuem para o desenvolvimento cultural de Divinópolis e região foi criado no ano passado pela Academia Divinopolitana de Letras Eu deixei a presidência da academia, mas nosso atual presidente, João Carlos Ramos achou por bem fazer uma nova edição do Orfeu que nós fizemos no ano passado reunindo mais uma vez nesta noite a imprensa e amanhã a área cultural Então é um momento inclusive de congressamento da imprensa porque praticamente todos os órgãos de comunicação estão aqui e amanhã muitos de portugueses da cultura A academia fazendo o seu trabalho de fomento da cultura, de movimentar a sociedade dando a sua contribuição para Divinópolis Na noite de ontem, o Orfeu foi entregue aos órgãos de comunicação e colaboradores da mídia que trabalham durante todo o ano no fomento cultural A TV Candidés foi uma das empresas homenageadas pela Academia Divinopolitana de Letras um reconhecimento pela parceria e o trabalho Esse troféu é sobretudo um reconhecimento, um agradecimento àquelas pessoas que têm colaborado sobretudo com as atividades da academia Então se tanta gente está sendo homenageada é porque a academia tem feito o seu trabalho tem movimentado e as pessoas gentilmente têm correspondido dando apoio, com presença, às vezes até financeiro e material Então nós estamos felizes por a oportunidade de fazer mais esta edição